Fala galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês e ligadinha nas dicas de vocês, que inclusive hoje é mais um vídeo que eu li lá no meu direct, que vocês pediram muito, que é o nosso vídeo famoso, lindo, maravilhoso, que eu amo, de melhor versus pior, versão Yakisoba. Eu tô tensa pra fazer isso mais uma vez, porque tipo, japonês, essas coisas assim, chinesas, todas essas coisas assim, que envolvem legumes, carne, coisas cruas, assim, dá um medo, porque a gente não sabe como as pessoas fazem, o porquê que a avaliação foi ruim, ensina, o que que encontrou, como foi, mas enfim, tô aqui, como sempre... Saúde! Como sempre, tudo por este canal maravilhoso. Então, hoje estou aqui para fazer melhor versus pior, versão Yakisoba. Então, bora começar! Então, galera, é o seguinte, já abri aqui o aplicativo, coloquei Yakisoba, que aí ele pesquisa todos os restaurantes, todas as opções de Yakisoba e existem. Olha só, tem muito, muito mesmo. É um sábado à noite, então o que não falta é entrega de Yakisoba. Então, galera, é o seguinte, eu acabei de pedir nos dois restaurantes, o de melhor avaliação e o de pior avaliação. O de melhor avaliação tinha 4.9 e o de pior tinha 3.4. Foi o mais distante que eu encontrei, não tinha nenhum de melhor avaliação que fosse 5.0, que é o que eu sempre procuro, que é a melhor da melhor da melhor. E o de pior não tinha também nada abaixo. Então, é o seguinte, eu procurei, como vocês viram, tinha muitas opções. Tinha só de carne, só de frango, só de legumes, só de frutos do mar. Tinha diversas opções. E um que eu achei que tinha tanto no melhor quanto no pior foi a Yakisoba mista. A Yakisoba mista, segundo os dois restaurantes, envolve carne, frango e legumes. Então, é uma Yakisoba com tudo, tudo que temos direito e mais um pouco. E aí, os dois tinham essa opção de misto e eu decidi pegar os dois, porque aí, nisso, a gente consegue provar o frango, provar a carne, provar os legumes e provar a Yakisoba por si só, fechou? E uma coisa, antes que eu esqueça, que vocês sempre pedem pra eu informá-los, é sobre o valor dos dois. Então, ó, o de melhor avaliação custou 53,40 reais e o de pior avaliação custou 36. Temos aí quase 20 reais de diferença entre um e outro, mas é o que eu sempre falo, às vezes se justifica pela quantidade, às vezes é pela qualidade dos ingredientes, enfim, isso a gente só descobre quando os produtos chegam. Então, agora, vou sentar ali com o meu lindo namorado, lindo namorado. Mas, enquanto a gente espera sentadinhos ali, vocês deixam seu like, por favor, comentem quais os próximos vídeos de melhor versus pior que vocês querem que eu faça. Tem muita coisa ainda pra fazer e eu sei que vocês querem várias, que eu já estou anotando as ideias. E se inscreve neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Galera, só pra mostrar pra vocês a diferença de tamanho de um e de outro. O primeiro veio nessa caixinha, que é o de pior avaliação, veio numa caixa. E o outro, olha, é literalmente o dobro uma da outra. Esse aqui coube num prato, assim, de sopa e esse aqui com certeza não vai caber. Então, eu estou mostrando isso pra vocês pra ver que realmente a diferença de tamanho é bem grande. Bom, galera, então é o seguinte, estou aqui com ambos, com o de pior e o de melhor avaliação. Aqui temos o de pior avaliação e aqui temos o de melhor avaliação. Eu servi ele mais ou menos igual, mas sobrou, sei lá, acho que o dobro do que tem aqui. E esse aqui era aquela caixinha, eu coloquei ela inteira no prato. Então, o que a gente pode observar de primeira mão é a quantidade de carne e legumes que tem em uma e na outra. Esse aqui é muito mais massa, eu não estou vendo nem carne aqui pra ser bem... Ah não, aqui tem carne, ó. Aqui tem... Enfim. Vamos provar pra ter a diferença. Aqui tem bastante carne, tem frango, tem legumes. Ele é muito mais cheio. E eu não peguei só a parte de cima não, eu peguei tipo meio e botei pro prato. Lá no potinho tem essa mesma quantidade de legumes, de carne, de tudo. E aqui foi inteiro. Então, vamos provar. Eu vou provar antes do de pior avaliação. Estamos em quarentena, meus vizinhos estão gritando que nós é doido. Mas é isso, né? Vamos provar. Vou provar uma mordida inteira, assim. E depois eu provo a carne e os legumes separados. Nossa, tem um tempero bem forte. Eu não tô conseguindo me ver direito, né? Acho que tá meio sem foco, agora voltou. Mas enfim, achei o tempero bem forte. Eu vou provar a carne. A carne é gostosa, mas tá bem temperada. E o frango também, normal. Vou provar mais uma vez. Que eu achei com... Sabe gosto tipo de shoyu, assim, super forte? Realmente, tá muito, 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 muito forte. Não sei se erraram a mão no meu ou se é isso. E gente, pelo amor de Deus. Tipo assim, eu gosto de comer a yakisoba, tipo assim, um pouco de massa. Aí eu pego um pouco de legumes e um pouco de carne, né? Pra, tipo assim, sentir o gosto de tudo. E aqui, tem tipo, quatro pedaços de carne. Eu tô vasculhando os pedacinhos de carne. São pouquíssimos. Enfim, não vou ser a chata. Vou provar o de melhor. Pra gente poder fazer essa comparação. Mas eu, particularmente, não pediria ele. Tipo, isso é um fato da vida. Achei muito temperado. Ó, esse aqui, automaticamente, eu colocando o garfo. Que nem eu coloquei pra pegar a garfada de lá. Já pega legume e pegou uma carne junto. Ele é muito mais, tipo, com molhozinho, assim, sabe? Muito mais cremoso, assim. Não sei explicar. Vou provar só a carne. A carne tá igual de ambos. Só o frango. Então, com relação a carne, o frango, o sabor de ambos, tá igual. O que eu achei de diferença grande entre um e outro, é isso. Vou mostrar pra vocês. Um é muito mais seco do que o outro. Só que esse molho é muito forte. Tipo, de shoyu, assim, sabe? Molho forte real. Tipo, quando você só sente o gosto do molho. Meio que isso. Apaga todos os outros gostos e só consegue sentir aquele gosto. Shoyu, ele é forte. Então, talvez seja por isso. Mas aí, no caso, seria muito shoyu. E a diferença entre um e outro, é que esse aqui é muito mais molhadinho, assim, sabe? Tipo, eu acho que a junção da carne, legume e tal, ele fica mais... Eu não sei explicar. Ele tem um negócio bom na boca. Que esse aqui é muito mais seco. Eu vou mostrar isso pra vocês. Vocês conseguem perceber o quanto tá seco comparado a esse? Tipo assim... Deixa eu mexer aqui, ó. Ó. Ele tá molhadinho, ó. Real. Muito molho. O molho não é forte. E eu acho que por ele ter muita carne e muitos legumes e tal, ele acaba ficando mais molhado. Esse aqui... Vou pegar com outro garfo. Ele já é bem mais seco. Mas eu acho que não é seco no sentido de não ter molho. É seco no sentido de não ter coisas além da massa. E aí, ela acaba ficando seca. Eu acho que vocês entenderam. Mas enfim, ó. Eu vou cavocar aqui pra vocês verem. Ó. Cavocando um, só encontra massa e algumas folhas. Ó. Uma carne aqui. E esse aqui eu cavoquei ali pra vocês verem. Olha. Tem muito frango. Muita carne. Cenoura. Vários legumes diferentes. Tem brócolis e tal. Que na outra eu nem vi. Então é o seguinte. Mais uma vez. Esse quadro de melhor versus pior realmente condiz com a avaliação. Realmente esse é muito melhor. Muito melhor mesmo. Eu não tô sendo induzida. Eu juro. Eu provei um e provei outro. E realmente esse aqui ele tá forte. Ele tá seco. É o que eu gosto sempre de mostrar pra vocês. E sempre de fazer. De conseguir comparar os dois. De conseguir ver. Talvez se eu comprasse só esse. Eu nem ia perceber que ele tá muito mais seco do que esse. Mas quando eu consigo comparar. Eu consigo ver que realmente tem uma diferença muito grande. Antes mesmo de eu provar esse. Eu já tinha comentado sobre o molho e etc desse aqui. Mas agora vamos para as avaliações do aplicativo. Pra ver o que a galera tá comentando sobre cada um deles. Então vamos lá. De pior avaliação. Manila deu uma estrela. Decepção em forma de akisoba. Massa ruim e sem gosto. Eu achei com muito gosto. Gosto até de baixo. E a massa as duas são iguais. Janaína uma estrela. Sinceramente a pior akisoba que já comi. Tempero extremamente forte sem nada de legumes. Também não concordo. Concordo que o tempero tá muito forte. Isso realmente. Mas legumes tem. O que faltou na minha opinião foi carne e coisa. Não sei se também a pessoa pediu só de legumes. Há essa possibilidade. Ela tá pedindo uma yakisoba de legumes. E realmente se vem só isso. Não vem tipo brócolis, cenoura e outros legumes. Eu concordo que é pouco. Joana uma estrela. Massa dura e com muito gosto de shoyu. Não tem carne nenhuma. Somente um molho ruim e forte. Meu Deus. Tirou as palavras da minha boca. Literalmente. Luara uma estrela. Salgado forte. Não consegui nem comer. Péssima qualidade. Ah. Também não é pra tanto. Mas dá pra ser muito feliz comendo essa yakisoba assim. Marina uma estrela. Quantidade pequena pra uma pessoa se pedir peça duas. Então. Pra uma pessoa tipo eu. Isso aqui tá mais do que o suficiente. Realmente. Se for comparar uma e a outra. Essa aqui pra mim é uma quantidade pra duas pessoas. Essa aqui pra mim tá bom. Agora vamos pra melhor avaliação. Carolina. Cinco estrelas. Olha minha xará. Só mudou o ar. Melhor yakisoba que já comi. Tempero na quantidade ideal. Além de legumes e carnes. Amei. Concordo. Não sei se é a melhor yakisoba que eu já comi. Mas é muito boa. Julie. Cinco estrelas. Yakisoba maravilhosa. Aliás. Todas as comidas que já provei foram experiências maravilhosas. Eu só provei yakisoba. Então. Vou concordar com a Julie. Michael. Cinco estrelas. Sabor perfeito. Super indico. Concordo. Sabor muito bom. Real. Rosane. Cinco estrelas. Gente. Eu e minha mãe no mesmo avaliação. Uh. Massa no ponto. E saborosa demais. Tempero gostoso. E quantidade ideal. Ótimo custo benefício. Concordo. Concordo porque por 20 reais que foi a diferença. A gente teve mais do que o dobro. Né. Da massa. E a quantidade de carne. Quantidade de legumes. De uma e outra. É realmente muito grande. Então eu concordo que essa aqui. O custo benefício dela é muito melhor. Então galerinha. Chegamos ao final de mais um melhor versus pior. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Agora no caso a gente vai jantar. Essa aí é que soba. Quem ficou até o final comenta a hashtag carne. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que comentar. Fechou meus amores. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito vocês.